Hello, kids! Are you good? I'm good! Ok, let's our hello, hello! Vamos lá! Depois a gente começa a nossa aula. Vamos embora pro hello, hello! Every day! Every day! I go to school! I go to school! I meet my friends! I meet my friends! And we all say! And we all say! Hello, hello! Hello, hello! How are you? How are you? I'm good! I'm great! I'm good! I'm great! How about you? How about you? Hello, hello! Hello, hello! How are you? How are you? I'm good! I'm great! I'm good! I'm great! How about you? How about you? Na, 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 na I meet new friends And we all say Hello, hello What's your name? Nice to meet you Do you wanna play? Hello, hello What's your name? Nice to meet you Nice to meet you Do you wanna play? Na na na, na 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 Hey! Na na na,na na 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 Hey! Na na na, na 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 Hey! La na na,na na 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 Primeiro ano, vamos lá então? Olha só, no vídeo de quarta-feira, antes de ontem, eu esqueci, na verdade eu me confundi na hora de corrigir aqui esses exercícios E eu não fiz a linha 4, a line 4, vamos fazer agora? Então vamos lá, open your book at page 40, página 40, open your book, a teacher se enganou ali na linha e eu acabei pulando a linha 4 A gente vai fazer agora, então vamos lá? Essa atividade era para circular aquela palavrinha que era diferente das demais, do grupo de palavras das demais Então ali ó, no primeiro eu tinha a bike, train, doll e nose O que que tá diferente aí dessas três palavras? O que que não pertence ao grupo de palavras? É o nose, que é o nice Aí no for eu vou ter book, pen, car and pencil O que que tá diferente? Book, pen, car and pencil O car Então aqui eu vou pegar o meu lápis, pick up your pencil and Só vamos circular Nós vamos então circular o car, porque ele está diferente dos demais Ok? Muito bem Agora vamos para a página Olha só como que vai ser esta atividade Então, ele vai falar assim para vocês Head, shoulder, knees and toes Knees and toes Lembra? Eu tenho certeza que vocês lembram Head, shoulder Aí é joelho, né? Knees and toes Knees and toes Vou colocar para vocês o chant Vamos lá É que na sala a gente faz, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar E aí eu vou colocar a musiquinha Consegui, peraí Vou sair dessa página Muito bem E eu vou colocar para vocês A musiquinha aqui, ó Depois a gente vai ver O chat Eu quero que vocês façam Juntos comigo Heads, shoulders, knees and toes Heads, knees and toes Heads, shoulders, knees and toes Knees and toes Eads, ears and mouth and nose Heads, shoulders, knees and toes Knees and toes Knees and toes Let's try it a little faster Heads, shoulders, knees and toes Knees and toes Heads, shoulders, knees and toes Knees and toes Heads, shoulders, knees and toes Heads, shoulders, knees and toes FASTER! HEAD, SHOULDER, KNEES, AND TOES, KNEES, AND TOES HEAD, SHOULDER, KNEES, AND TOES, KNEES, AND TOES FED, IES, AND EARS, AND MOUTH, AND NOSE HEAD, SHOULDER, KNEES, AND TOES, KNEES, AND TOES FASTER! HEAD, SHOULDER, KNEES, AND TOES, KNEES, AND TOES HEAD, SHOULDER, 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 KNEES, AND TOES Aê! Muito bem! Muito bom! Então agora, nós vamos ouvir o chant do nosso livro. Aê! Muito bom! Aê! Muito bom! Aê! Muito bom! Bem! Então, a musiquinha, em cada fotinha ele faz uma coisa. Head, shoulder, knees, que é o joelho, toes. E na verdade são dedos do pé, mas a gente fala pé em português. Na música aqui, joelho e pé, joelho e pé. Depois ele fala, and eyes, and ears, and mouth, and nose. Aí ele fala de novo, head, shoulder, knees and toes. Muito bom! Na aula de segunda-feira, vamos fazer. Vamos fazer, já tá decidido. Legal! Seguindo aqui. Listen and correct. Listen and correct. Ela colocou, I'm... O que a gente tem que fazer? Ouvir, ouvir e corrigir. Listen and correct. Então, ela fala assim, ó. I'm a boy monster. Boy? Boy... Oh, boy isn't girl. And she's a girl. Então, boy não é uma menina. E ela é uma menina. Boy isn't a girl. And she is girl. Então, a resposta é, no, she's a girl monster. Ela não é um boy monster. Ela é uma girl monster. Então, agora, o que nós vamos fazer? Ouvir. Students book, page 41. For, listen and correct. I'm a boy monster. Já corrigiu, gente? My hair's purple. Ela falou assim, ó. My hair... My hair is purple. O cabelo dela é purple. Let me see. No. Her hair... Vamos repetir junto com a teacher. Her hair is red. Her hair is red. Ah, eu acho que ele é um pink. Pink. Her hair is pink. Porque no livro, no meu livro aqui, ele está um pouquinho mais vermelho, mas na nossa tela ele está mais rosadinho. Então, no. She isn't. Olha só. Ela... O cabelo dela não é... Não está de jeito nenhum. É purple. O cabelo dela é pink. Então, her hair is pink. Ok? Very good. Então, seguindo... My nose is small. My nose is small. Lembra do small? Small and big. Small and big. E esse nariz? Hmm... No. The nose is big. Não. O nariz é grande. No. The nose is big. I'm green. Ela falou... I'm green. I am green. Eu sou verde. Oh, let me see. Oh, deixa eu ver só. No. She is blue. Ela é azul. Vamos repetir com a teacher? No. She is blue. Muito bem. My eyes are blue. My eyes are blue. No. Her eyes is yellow. Vamos repetir com a teacher? No. No. Her eyes is yellow. My hair is short. My hair is short. O cabelo dela é curto? Curtinho? No. No. She is... Olha só. She doesn't have a short hair. Ela não tem cabelo curto. She doesn't have a short hair. My ears are big. My ears are big. Ears. My ears are big. As orelhas delas são grandes? No. Não são. No. They aren't. Olha só. No. They aren't. Não. Não são. No. They aren't. My mouth is red. My mouth. Olha só. My mouth is red. I don't think so. Eu acho que não. Essa boca aí é purple, hein? No. No. Her mouth is purple. Vamos repetir? No. Her mouth is purple. I'm sad. I'm sad. Ela tá triste? I'm sad. No. She's happy. She's happy. No. Ela tá feliz. Muito bem. Very good. Agora, o que nós vamos fazer, meus amores? Nós vamos abrir agora o livro de exercícios. Vamos lá? Muito bem. Olha só o que a gente vai fazer. Agora, listen and write the number. Acabamos de fazer lá a nossa dancinha, né? Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. E ends. Eyes and ears and mouth and nose. Então, a gente fala aí toda essa parte aí do nosso rosto. Então, cada vez que ele estiver apontando, o que a gente vai fazer? Vai colocar o número. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Não. Vou fazer aqui mesmo. Eu vou colocar, então, o número em cada quadradinho. O primeiro já está feito. Vamos ver como é que é. Workbook. Page 41. Three. Listen and write the number. One. Head. Head. Cabeça. Head. Olha lá, já tem o número one aqui. Eu vou até fazer em cima, só para ele ficar mais visível. Mas ele já está aqui. Ok. Number one. Vamos ouvir o dois? Two. Knees. Knees. Lembra? Head, shoulder. E agora o knees, que é joelho. Vamos, então, colocar o number two here. Number two. Three. Eyes. Eyes. Ó, eyes. Eres. Então, number three. Ok. Se a teacher estiver indo rápido, o que ele esquema de sempre? Pausa o vídeo, faz e solta o vídeo de novo. Vamos lá. Four. Ears. Ears. Ó, ó, and. Eyes and ears. Então, aqui eu vou colocar o meu number four. E vocês colocam daí desse ladinho. Five. Mouth. 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 Boca. Mouth. Então, aqui é o meu number five. Agora eu já sei onde é o number six, mas vamos ouvir de qualquer forma. Six. Nose. Nose. Então, vocês vão repetir junto com a teacher. Vamos lá. Pode parar o joelhinho. Knees. 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 Eyes. Eyes. Número four. Ears. Ears. Número five. Mouth. É a boca. Mouth. Mouth. E por último, nose. Que é o nariz. Nose. Muito bem. Muito bem. Agora, olha só o que vocês vão fazer. Tá? Essa atividade. Essa atividade é bacana que vocês façam sozinhos. Por quê? Porque vocês vão pesquisar aqui na página 40, 40 do outro livro. Vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar. Olha só. Tem todas as setas. Todos os indicativos aqui de onde são as palavrinhas. Então, eu tenho face, que é rosto. Ear. Orelha. Nose. Nariz. Mouth. Boca. Thief. Dentes. Falei isso ontem. Vou falar. Na última aula, vou falar de novo. Um dente. Thief. Dois dentes. Ou mais. Thief. Thief. Very good. Muito bem. E aí, a gente vai fazer essa. Não é uma cruzadinha. É só pra você colocar as palavrinhas. As letrinhas. Vamos lá? Eu vou fazer aqui. Ok? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês, muito calmamente, vão pegar o lápis de vocês. Pick up your pencil. Vai pegar o lápis. Pick up your pencil. E vai escrever nos quadradinhos. Nos quadradinhos. Onde eu vou colocar as letrinhas. Então, aqui eu tenho esse rapaz. Eu só vou colocar numa tela maior. Pra que vocês consigam enxergar. Enxergar e identificar. Porque se eu colocar aqui, eu vou ter que fazer a letra. E não vai ficar muito legal. Então, eu vou colocar naquela tela. Pra que fique bem claro. Então, aqui. Number one. Number one. How can I say cabelo in English? How can I say cabelo in English? Hair. Hair. É o H, o A, o I e o R. Hair. Ok? Number two. Number two. Se eu for olhar aqui, olha pra onde está indo a minha setinha. Como é que eu falo essa palavra aqui, teacher? E qual delas é? Vamos olhar aqui primeiro. Vamos pesquisar. Pra gente colocar a palavrinha certa. Então, enquanto a teacher tá aqui, ó. Enquanto a teacher tá nessa tela, vocês estão aqui falando qual é a palavra. Então, agora eu vou aqui no meu number two. Que é eyes. Eyes. Olhos. Number three. O que que eu tenho aqui? Vamos ver aonde está indo a nossa seta. Lembra do? And eyes and ears. Então, vamos lá. Ears. Pode escrever em letra bastão e pode escrever em letra cursiva. Number four. Eu tenho, ó. And eyes and ears and mouth. Então, vamos colocar a boca no lugar da boca. Mal. Number five. Olha só. Nose. Nose. Vamos colocar o nose no lugar do nose. Nose. E, por último, eu tenho o tif. Vamos colocar o tif no lugar do tif. Então, o exercício que vocês têm aí vai ficar exatamente igual ao que eu fiz agora. Então, o que que vocês vão fazer? Vai pausar o vídeo. Vai escrever calmamente dentro de cada quadradinho. Dentro de cada quadradinho, cabe cada letrinha. Ok? Dúvidas? Passo o mercado pra teacher. Eu estarei aqui esperando por vocês. Pausem o vídeo, tá? Porque a gente vai ter mais lição agora. Então, agora nós vamos para... Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Agora nós vamos voltar lá no outro livro e nós vamos fazer a página 42. 42. Então, open your book at page 42. Open your book at page 42. Abra o livro na página 42. Certeza que eles vão descrever, descrever o rosto deles. Vamos ouvir? Students book, page 42. 5. Listen and point. Toys in the toy box, come alive. Walk and talk on the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hi, everybody. Welcome to the Ugly Monster Show. Look, Mask Man. It's my favorite show. It isn't my favorite show. Those monsters are ugly. Shh. Be quiet, please. Hi, boys and girls. My name's Merc. I have a purple head and short orange hair. I have one big red eye and a long green nose. I have four small ears. Do you have a small mouth? No, I don't. I have a big mouth and I have four clean white teeth. Thank you, Merc. You are ugly. Oh, thank you. And this is Moss. Hi, Moss. Hi, everybody. I have a yellow face and long green hair. I have three orange eyes and a small blue nose. I have a big purple mouth and a lot of beautiful teeth. My teeth are gray. Do you have small ears? No, I don't. I have two big ears. Thank you, Moss. Thank you, Moss. You are ugly too. Thank you. Então, eles estão ali assistindo. Onde o Messman estão assistindo The Ugly Show. Então, ele vai entrevistar o primeiro monstro. E ele vai se descrever. Olha só. Pay attention. Ele fala assim. Hi, everybody. Welcome to Ugly Monster Show. Bem-vindos ao nosso Ugly Monster Show. Aí, o Monty, que ali já ganhou a vida porque a Marie já falou. Toys in the toy box come alive. Walk and talk on the count of five. And, né? A coisa toda que vocês já sabem. Aí, ele vai falar assim. Look, Maskman. It's my favorite show. É o meu show favorito. Meu programa de TV favorito. Very good. Aí, ele fala assim. It isn't my favorite show. My favorite show. It isn't my favorite show. Those monsters are ugly. Aí, ele fala assim. Ah, isso não é o meu programa favorito. Esses monstros são muito feios. Aí, ele fala assim. Be quiet, please. Lembra do nosso? Be quiet. Be quiet, please. Aí, ele fala assim. Hi, boys and girls. My name is Mark. I have a purple head. Eu tenho uma cabeça roxa. I have a purple head. And a short orange hair. E o cabelo curtinho laranja. Short orange hair. I have one big red eye. Ou um olho só, vermelho. And a long green nose. E um nariz longo verde. Long green nose. I have four small ears. E ele tem quatro orelhas pequenas. Aí, o apresentador vai falar o quê? Thank you, Mark. You are ugly. Thank you. Você é feio. Aí, vai vir a outra. A monstrinha. Hi, everybody. Aí, ela vai se apresentar. E ela chama Moss. Hi, everybody. I have a yellow face. Ela tem um rosto amarelo. And long green hair. E long green hair. I have three orange eyes. Três olhos laranjas. And a small blue nose. E um narizinho pequenininho azul. I have a purple mouth. Eu tenho uma boca roxa. Purple mouth. And a lot of beautiful teeth. E os dentinhos. Muitos dentinhos. Pequenos, tá? E bonitos. Beautiful teeth. E ela falou. My teeth are gray. Os dentes dela são. O que é gray mesmo? Que cor é gray? Cinza are gray. Aí, ele vai falar assim. Do you have small ears? Você tem orelhas pequenas? Aí, a Moss vai falar. No, I don't. Não, não tenho. No, I don't. I have two big ears. Eu tenho duas orelhas grandes. Two big ears. Thank you, Moss. You are ugly. Okay. Obrigada. Você também é feia. Thank you. E aí, termina o programa. Muito bem. Agora, o nosso último exercício de hoje vai ser listen and repeat. Listen and repeat. Eu vou colocar até aqui. E olha só, nós vamos ouvir e repetir. I have a purple head. I have a purple head. I have a purple head. Vamos repetir? I have. Eu tenho. A purple head. Eu tenho uma cabeça roxa. I have a purple head. Dois. I have long green hair. I have long green hair. Eu tenho longos cabelos verdes. I have long green hair. E é a Moss que está falando. Eu tenho um olho, um grande olho vermelho. I have one big eye. Eu tenho um olho vermelho. Quem está falando é o Marco. I have one... Sorry, Marco. For... I have a yellow face. I have a yellow face. I have a yellow face. Eu tenho um rosto amarelo. E a Moss que está falando. I have four small ears. I have four small ears. Four small ears. Quatro orelhas pequenininhas. É o Mark. E, por último... I have a small blue nose. I have... I have a small blue nose. Eu tenho um nariz azul pequenininho. E é a Moss. Check. Well done. It's correct. Ok. Let me see. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E o que a gente vai fazer? O nosso... Bye, bye. Na segunda-feira vai ser exercícios. Aí a gente vai trabalhar com o livro de exercícios. Meus amores. Muito obrigada pela atenção e dedicação. E a gente vai ficando por aqui. E vamos para o... Bye, bye. 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 Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. Goodbye, 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 but first... Walk, 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 jump, 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 run, 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 stop! Hop, hop, hop Swim, swim, swim Dance, dance, dance Stop! Goodbye, 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 friends Goodbye, 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 friends It's time to say goodbye Goodbye! Goodbye, 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 friends